Colômbia, Polícia Militares, em estado de alerta máximo após duas explosões que feriram sete pessoas. Cisjordânia, forças palestinienas capturaram dezenas de membros do Hamas em operação noturna. A Burundi e os Estados Unidos suspendem alguns programas de assistência, pois a ONU declara que as eleições parlamentares não foram nem livres, nem justas e uma violação dos direitos humanos. Grécia, há poucas horas do referente, sondagens à opinião pública mostram ligeira vantagem ao abandono da zona euro e das medidas de austeridade impostas pela Alemanha. Os Estados Unidos reforçaram a segurança nas celebrações de independência devido à troca de mensagens entre suspeitos terroristas. Legenda Adriana Zanotto